Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Gente, então né Como vocês viram aí no último vídeo Eu tô meio espremido aqui Mas é pra caber na câmera Eu tive que enxergar as duas bem pertinho assim Como vocês viram no último vídeo que eu trollei as duas Eu coloquei as duas cara a cara Vocês tão vendo que elas ainda não tão muito felizes Aqui do meu lado né Quem não assistiu, entra aí no canal Eu não sei se foi o último ou o penúltimo Enfim, entra aí no canal que vocês vão ver o vídeo que eu juntei as duas Foi o encontro da minha namorada com a minha ex-namorada Pra quem não sabe, essa é a minha namorada Essa é a minha namorada O vídeo é o seguinte Eu vou falar algumas perguntas sobre a minha vida E elas vão ter que responder Tipo assim, escrever no papel a resposta que elas acham que é Por exemplo, com quantos anos eu comecei a andar? Aí ela vai escrever, ah com 3 anos Ela vai escrever com 2 Aí elas mostram a plaquinha no 3 E a gente vê quem que acertou mais perguntas, entendeu? Antes de começar o vídeo Deixa o like pra mim Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Deixa o like porque eu tô fazendo uma missão suicida aqui no meu canal Então deixa o like que vai valer a pena Porque eu acho que depois que eu vou desligar essa câmera Eu vou sofrer um pouquinho Eu vou ouvir bastante Vocês estão beliscando? Eu não tô te beliscando Olha, ela beliscou gente, vocês viram? Então vamos começar esse vídeo Vamos lá, posso falar a primeira pergunta? Estão prontas aí? Qual o dia do meu aniversário? É pra começar fácil Essa aí tem que começar fácil Não, não é possível que vocês não saibam Ah, mas se eu não aceitar essa aí eu... Não, vocês nunca tiveram nada comigo não Se vocês não acertaram Tem fãs do canal aí que sabem o dia do meu aniversário É data, mês, ano É o mês, data e ano? É, normalmente é assim que funciona o aniversário, né? Nossa senhora Nossa, pá Foi... É data, mês e ano? Não, é ano, mês e data Eu acho que eu sei, calma Quero ver, velho Não tô acreditando que elas estão pensando ainda A data do aniversário Tomara que eu tenha aceitado essa Acho que eu aceitei Eu acho Cinco meses já era pra saber, pelo menos é o dado aniversário, né? E eu sei mais ainda, um ano Você sabe o meu? Mas aí é outra questão Então vamos lá Pode ir? Pode Três, dois, um, vai Deixa eu ver Onze do sete Dois do dois Ela errou mais Porque eu sei que seu aniversário lá é fevereiro Mas você errou também Eu errei, mas não é... Eu acertei não mesmo O meu aniversário é dia doze do sete de noventa e nove Aqui Quase acertei Ah, mas eu não sei por um dia Não importa De um novecentos e nove Gente, errou Eu acertei Ah, não, mas ela deu meio ontem com ela Porque ela acertou Não, ponto nenhum, né, gente? Onze não é doze Não, meu bem Aqui Não comenta Deixa eu te falar De um dia pro outro tem quantas horas Eu acertei de 1999 Tá certo Que ele tem ponto Mas... Meu bem, eu quase... Não, pra não dar bem ponto pra ninguém Erraram as duas erraram Você aceitou? Eu errei, velho Errou Putz Erraram as duas Eu comecei bem o próximo tempo qual o hospital que eu nasci essa eu já falei eu falei com vocês duas já não eu não posso falar nada eu não sei se está certo o nome mas eu sei que esse hospital posso dar uma dica foi um hospital que o neymar acho que ele operou a h já escreveu então 3,2,1 mostra então deixa eu ver, deixa eu ver master day ter day como? o senhor, qual que é? mater day mater day? meu deus, cadê papel? olha só lendo as perguntinhas ela tava roubando mas não deu tempo dela ler não deu tempo dela ler também é pergunta pergunta vou fazer de qualquer jeito terceira pergunta qual minha comida preferida? humm essa é difícil pode ser que quando tava com uma comida era uma coisa tava com outra eu mudei de ideia não sei mas também não vou dar a dica não 1,2,3 vai! deixa eu ver, mcdonald? estrogonofe, ela aceitou, é estrogonofe eu sabia que você ia lá pra casa e pedia você ia falar velho é porque quando eu tô com você a gente vai muito velho é porque a gente deixa eu explicar eu e ela a gente vai muito no shopping toda vez que a gente sai eu falo pra gente passar no mcdonalds fala vamos comer em algum lugar eu falo mcdonalds quarta pergunta com quantos anos eu comecei a tocar violão? agora eu quero ouvir essa é a hora da verdade eu não quero escutar o barulho dessa ó eu tô na dúvida escuta eu tô na dúvida mas mas você escreveu duas? escrevi duas não não pode escrever é tem que ser uma 1,2,3 e vai! deixa eu ver... 12,13 naaaah, ficou com 12 anos, tem 7 anos que você começou a tocar violão nossa, você já jogou pra trás ah não, mas um ano só, eu errei tipo só um ano mas errou ah não, mas o que que você fez? eu errei o que você fez ela errou um dia na data de aniversário então um ano é 365 dias você fez igual a cena de filme ai meu amor número 5 quanto tempo eu tenho de canal? agora eu quero ver quanto tempo que eu faço isso aqui ó essa é difícil? eu acho que eu sei essa é complicada já foi? calmei, calmei, calmei pode ir? é vai, 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 mostra já qual foi? dois anos dois anos, um ano e meio um ano e meio quase que você acertou quase você acertou tem dois anos tem dois anos e poucos mas vamos arredondar pra dois anos porque nem eu sei exato tipo assim quanto tempo que eu tenho né tá um clima nesse vídeo que vocês não tem noção acabei de terminar com o seu, porque que eu vou ficar vendo quanto tempo que você tem de canal? é verdade é verdade ela tem essa vantagem que ela não tem necessariamente saber a minha vida é mas um monte das perguntas aqui ó é coisa antiga esse estranho tudo você já achou que tá sabendo enfim número 6 duas, duas, três, duas, três quantas vezes eu saí do país? agora eu quero ver você vai chutar porque depois que a gente mora não sei se você viajou é pode ir, um, dois, três e vai zero que parece um ovo um você viajou depois? não não? nunca saí do país do mundo eu sempre quis realmente mas eu nunca tive a oportunidade ainda ah mas essa daí nem que vale é essa aí número 7 quantas namoradas eu já tive? essa aí é pesada mas vocês devem saber né porque calma quantos namorados? ai um, dois, três e vai duas 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 e três seguinte nenhuma das duas acertaram que não amor? por que? vocês não acertaram eu tive quatro namoradas não é? oh por que quatro? uai gente é eu né tô zoando eu tive eu tive uma conta que era muito pequena mas você não conta é mas você não conta não então eu acertei conta sim era namorada de escola nada é ver você não conta não é? não não conta não conta trouxe não conta não conta as duas errou as duas errou eu acertei você não acertou amor isso aí não conta não conta isso aí não conta gente foram quatro namoradas esse é o fato as duas errou as duas errou as duas errou só porque era pequena não contava com meu namorado? ah contou sim então vai número oito qual o meu nome completo? ih agora eu quero ver não se não souber meu nome completo é sacanagem né gente como é que você namora com alguém que você não sabe nem o nome? ai que calor já escreveu? nossa véi eu esqueci o outro o segundo sobrenome? mas tá bom mas tá bom ela tá querendo escrever não tá bom só preciso escrever nosso pode ir? um dois três e vai calma aí calma aí vai deixa eu ver Brenner Mariano Ramos Brenner Mariano Souza ela acertou é Brenner Mariano Ramos não sei não sei eu sabia que tinha alguma coisa de ligar Ramos Souza aí mas não tinha três nomes e seis chutou um bar tinha ela uma vez achou que tinha Oliveira ah mas eu acertei as três aí tá bom vocês já deram like aí no vídeo? já se inscreveram no canal? então faz isso agora se você não fez tem outros vídeos aí embaixo também tem o vídeo que elas se conheceram então entra lá que essa foi uma das melhores escolagens então lá vocês vão ver tem que ver tem que ver a gente boa gente tem que ver a gente ó a cara dela você não acha não amor? não amor eu não conheci ela ainda gente a gente tem como conhecer assim então enfim a gente vai dar uns rolês nossos três não? não ele é sem noção tadinho enfim eu vou terminar esse vídeo porque essa aqui já me beliscou toda ai amor eu não tô amor eu não te belisquei amor amor tá gravado enfim gente esse foi o vídeo muito obrigado essa é a Mari essa é a Natália minha namorada vocês já conhecem então é nóis um beijo amo vocês tchau vamos fechar as três então vamos fechar um, dois, três e... uuuuuh